Estou amando uma mulher E é só brinquedo que ela quer Estou amando uma mulher E é só brinquedo que ela quer Sim, eu sei que ela só quer brincar Me usar e nada mais Mas eu juro que eu vou comprar Um diamante me entregar Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela faz Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela faz Sim, eu sei que ela só quer brincar Me usar e nada mais Não, não Mas eu juro que eu vou comprar Um diamante me entregar Sim, eu sei que ela quer Sim, eu sei que ela quer Sim, eu sei que ela só quer brincar Abusar e nada mais Sim, eu sei que ela quer Mas eu juro que eu vou virar Um diamante me entregar Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela quer E é só bagunça que ela quer Estou amando uma mulher E é só bagunça que ela quer E é só bagunça que ela quer E é só bagunça que ela quer Estou amando uma mulher Pensou amando uma mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL